A gente vai dividir o PrimoCast em dois times aqui, beleza? Você já sabe que vocês vão fazer parte do mesmo time, vocês dois. Com certeza. Vocês dois vão fazer parte de um time, os três vão ser parte de outro time e eu vou ser o moderador. Tá bom. Que não se compromete porque eu sou o host do podcast hoje. Tá, tá. Então é o seguinte, hoje o título do podcast é sobre grandes fortunas, certo? E a gente sabe que o Brasil é dividido em opiniões. Tá bom. Uma parte do Brasil diz que assim, cara, o que você tá falando não funciona, não dá pra ficar rico. E outra parte fala assim, o quê? Você tá de sacanagem? Claro que dá. Tá bom. Vocês vão ser o time, aquele time legal, maneiro, que tudo que eles falarem, vocês vão pegar e dar contraponto. Tá bom. Tudo que eles falarem, vocês vão dar contraponto. Legal. Bom, 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 bom. Não, vocês vão falar assim, cara, não dá pra ficar rico porque é fácil pra você falar que não sei o que lá. Tá bom. E eles vão defender que dá. Tá. E eu vou fazer, vou fomentar a discussão aqui pra que ela não termine. E aí eu quero que vocês representem todo mundo na internet que enche o saco dizendo que não dá. Tá. E eles, aquelas pessoas que defendem que dá. Olha, eu acho que tá bem, essa simulação, ela tá bem real. Porque se a gente tá representando a internet, a gente tem um conhecimento bem raso perto, por exemplo, deles aqui. Então, a simulação tá muito bem feita. Mas eu vou ajudar vocês aqui. Eu vou ajudar pra fomentar a discussão. Tá bom. Então eu queria começar com um statement aqui. Eu vou fazer a primeira pergunta. Tá bom? Só que deixa eu falar uma parada séria, assim, ó. Eu quero que a gente seja visceral mesmo. Tá bom. Tá bom. Não é pra ser político, não é assim, não. Vocês não... Pra vocês é isso. E pra vocês é aquilo. Tá bom. Eu vou assumir um... A discussão. É um personagem. Vai ser bacana, certo? Então vamos lá. Eu vou jogar a pergunta pra cima, pega quem quiser. Dá pra ficar rico? Não, é impossível. Por quê? Por que é impossível ficar rico, cara? Porque... É... Vou seguir numa ótica... Da... Da origem que eu vim. É... Não tem acessibilidade à educação. É... É... Não tive família estruturada. E a realidade da... De muitas pessoas que vivem nesse ambiente é ganhar um salário mínimo por mês. É bom ponto. E não dá pra ficar rico ganhando um salário mínimo por mês, né? É, não dá pra ficar rico ganhando um salário mínimo por mês, porque o salário mínimo, mala e mala, dá pra sobreviver. Porque tem contas, tem outros casos. Ou seja, se eles falarem que dá pra ficar rico, é... Não faz sentido pra você que ganha um salário mínimo. Não faz sentido. Ah, eu vou ter que concordar com o time do qual eu sou rival. Porque com salário mínimo você não vai ficar rico mesmo, não. Não tem como. Se você pensa, inclusive, que é um salário mínimo pra sustentar, às vezes, mais de uma pessoa, cara, é bizarro, pô. E aí você pensa, né? Ah, vou ganhar um salário mínimo. Agora a gente teve uma reforma no imposto, mas há pouquíssimo tempo o cara ganhava dois, já pagava imposto de renda. Só que mesmo sem pagar imposto de renda, você vai consumir água mineral, 30% de imposto. Vai comprar uma cervejinha, 40%. Carne, 30%. Cachaça, 80%. Então, quando você for ver, você tá tomando ali na cabeça uns 40% de imposto sobre consumo. E aí depois que o imposto te segura, te joga no chão, vem a inflação e chuta a sua barriga. Porque ainda vai aumentar os preços ano após ano. Então, a principal preocupação de quem ganha um salário mínimo é começar a ganhar mais. Pra depois pensar e investir. E talvez o jogo pra essa pessoa não seja um jogo de ficar rico. A não ser que ele empreenda. Só que aqui no Brasil você tem um país de alta complexidade tributária, com várias barreiras pra que você comece a empreender, e de baixa educação. Então, pra algumas pessoas vai ser extremamente difícil. Mas então... Agora o jogo é melhor, uma aposentadoria é melhor. Dá pra ficar? Dá. Agora, é pra todo mundo. É bem difícil. Não dá pra falar que não é difícil, tá? Não dá pra falar que não é difícil. Defendendo o nosso time aqui. No caso, ele falou que dá, só que precisa focar em ganhar mais. Então, o time aqui ganhou, então. O ponto de vocês é a realidade, pô. É pra todo mundo? Eu ganho um salário mínimo. Eu tenho uma educação horrível. Sou praticamente um analfabeto funcional. Bruno, e aí? Se eu fizer o seu curso, eu vou ficar rico? Não. Você não vai. Dá pra alguém que ganha um salário mínimo de ficar rico? Não no curto prazo, pelo menos. Mas dá pra alguém que ganha um salário mínimo de ficar rico? Eu acho... Dá. Tem que focar em ganhar mais. O Kaique já ganhou um salário mínimo e ele ficou rico como? Com trabalho, participação no grupo primo e também pegando esse patrimônio que ele foi juntando ao longo do tempo e investindo de uma maneira profissional. Ah, mas esse é o argumento de todo riquinho. Só que o Kaique é... É fácil ficar rico, ganha mais dinheiro. Tem que trabalhar. É fácil ficar rico. Você pega e aumenta o seu salário, aí você agora ganha mais dinheiro, agora você guarda mais. Mas justamente, eu não falei que é fácil. Eu não falei que é fácil, entendeu? Mas eu acho que, complementando o ponto do Perini, na Portfel a gente sempre fala, é baseado em evidências, tudo que a gente diz. A pergunta foi, é impossível? Óbvio que não. Você tem várias pessoas nessas mesmas situações ou piores que conseguiram chegar lá. O Perini complementou falando que, cara, é muito difícil. Pra você conseguir fazer isso, a gente cai lá no ponto da mentalidade que a gente falou. Você tem que fazer algo diferente do padrão. Você pode ficar em casa, assistindo os vídeos e reclamando, falando que as coisas são impossíveis, ou falar, o que eu posso fazer de diferente pra conseguir chegar lá? A grande maioria não vai, né? Algumas pessoas vão ficar muito ricas, outras vão ficar um pouco ricas, outras vão ficar na classe média e talvez a próxima geração consiga. E outras vão se manter no mesmo nível até o fim das suas vidas. Então, assim, é possível. É muito difícil de acordo com as condições pré-existentes. Mas se você tem pelo menos a mentalidade de acreditar que isso é possível, você aumenta a probabilidade de conseguir chegar lá. Posso dar um exemplo da família da Malu? Porque a minha família, se eu pego os meus pais, classe média, os meus avós, classe média baixa, depois classe média. A família da Malu, eles vieram bem de baixo. Poxa, a mãe da Malu tem 12 irmãos. A gente até brinca que a gente tem chance de ter gêmeos, né? Porque a mãe dela é gêmea. Só que é gêmea por insistência, porque foram 13 ao todo. Não é questão genética, né? Que tentou tanto que uma hora vieram gêmeos, né? E se você olha os avós da Malu por parte de mãe, pessoas muito humildes, trabalhadoras, que não conseguiram construir um patrimônio muito grande, até porque viveram numa época em que o Brasil teve, ano após ano, de 54 a 94, inflação de no mínimo dois dígitos, às vezes três, às vezes quatro. Se você vai no site do IBGE e vê o IPCA acumulado nos anos 80, é na casa de trilhão por cento. Trilhão. Trilhão. Então, era uma realidade muito complicada. Só que, dessa família, onde os pais eram pobres, já vieram filhos que conseguiram ascender. Tiveram mais acesso à educação. E aí já ficaram na classe média. E aí, Malu, por exemplo, veio da classe média. Hoje a gente tem dinheiro. Então, pra essa pessoa que ganha um salário e fala, olha, não consigo ver uma maneira, é porque talvez, né? Pra grande parte dessas pessoas, não tem uma maneira de ficar rica. mas dá pra melhorar de vida. Se você solta o ser humano numa ilha, largados e pelados, solta o cara lá, o cara pega o estado da natureza e ele melhora as coisas pra ele. Ele constrói um abrigo. Ele vai pescar, por exemplo, ele pesca um peixe num dia, pesca um peixe no outro, ele fala, poxa, deixa eu poupar metade desse peixe pra fazer uma rede. Aí hoje eu não pesco, mas amanhã eu pesco três, por causa da minha rede. Então, o ser humano, se você solta, ele não atrapalha, ele melhora as coisas. Agora, acontece que muita coisa atrapalha no Brasil. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri